Dona Duvalina, como chegou aqui? Casou quando aqui? Eu, quando era menina, a primeira vez que eu conheci gente aqui, eu vim passar uns dias aqui com a minha avó. Fui aqui para a fazenda dele no Parra Salgado, não acostumei lá. Aí a Kiki mandou me buscar, eu conheci a Kiki dessa vez, aí fiquei amiga dela, eu tinha 10 anos, e fiquei caminhando para aqui, toda vez que tinha qualquer coisa. Casada com Cornélia Ferreira. O seu tio. Sim, meu tio. Aí ela tomou essa amizade comigo, toda coisa que tinha ela mandou me buscar, quem me trazia era a Tisa Abreu. Sempre que eu vinha de Anca, de Cabo, a Burro, né, aí dessa vez eu vim, ela ia para a queimada fazer uns dias, ela mandou para eu vir, e eu vim. Em 1990, em que ano foi vir? Não sei, cinquenta e tantos, porque eu sou de cinquenta, eu não sei que ano você casou. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito mesmo. Eu casei em janeiro de cinquenta e oito. Mas como conheceu ele aqui? Eu cheguei na casa do Cornélio, que eu vim para ficar, aí chegou a miúda do Aurelino e a Camila, e me disseram assim, Valina, tem um rapaz aí que chegou de Salvador, tá livre, ficou doido por você, e eu não vi esse rapaz. Aí passou a semana todinha, todo dia, elas me diziam uma coisa. E eu, e quem disse esse rapaz que eu nunca vi? Aí passou, no fim, passou o mês de dezembro todinho, e eu não vi esse rapaz. Quando foi no dia vinte e três de dezembro, eu fui para a igreja, o texto que tinha do Natal, né? O Natal ainda veio no outro dia, eu fui no vinte e fui para a igreja, duas meninas. Quando eu saio da igreja, que eu chego na porta da igreja, o rapaz me pegou no meu braço, disse, eu quero conversar com você. E eu olhei assim, bem as costas, e não ia para trás. Fui para casa. Passou. Quando foi no outro dia, o tio Cornélio chegou e disse, aí tem um rapaz que quer lhe ver, quer conversar com você. Aí, não liguei. Passei o dia costurando, não tomei conhecimento. No outro dia ele chega de novo. O rapaz está aí. O rapaz era seu pai. O rapaz está aí, quer conversar com você. Aí de tarde eu saí, saí e disse, quero conversar com você. Aí o tio Cornélio, aí falou logo, falou e logo em casamento. O tio Cornélio disse, ela não é minha filha, não. Ela é minha sobrinha. Ela é filha do meu irmão. Aí ficou. Quando foi, passou quando foi num dia, num fim de semana, ele já saiu conversando, querendo conversar, negócio de casamento. Eu nem me engano. É, a Kiki chegou de queimadas. Quando soube, botou em cima com o Dila Jailda. Ah, não, porque vai querer. E a Zuzou. A Zuzou, nós conhecemos a família, eu conheço a família dele, que o Félio é casado com a Rosinha, a Rosinha é parente de vocês, de nós, tudo. E eu nem conhecia a Rosinha, nem Félio. Eu não conhecia ninguém. Aí eu volto, fiquei aí, e elas botaram em cima, e eu, e ele foi pedir o casamento, eu tive com a Ornelia. E eu li, e já deu aliança, rapaz, sim, conheci nem meu pai. Só lembrando que ela está se referindo ao pedindo soldado, e ser mais tarde esposo dela. Sim, aí, no fim de semana, ele pediu o casamento, aí meu tio disse, eu não sou pai dela, eu sou tio. Aí disse, tá bom. Aí quando a Kiki chegou, voltou em cima, que era, eu querer, eu não querer, e eu dizia que não queria, e no fim, acabei aceitando, e ele me deu aliança. Fui para a casa já aliançada. Aí ela disse, você vai e volta, que agora em janeiro vai ter uma missão. Aí eu voltei, que ela mandou para eu vir, e eu voltei. Cheguei, e a fim de missão. Estavam os padres, padre José de Tucano, padre José de Paripiranga, na turma de padre aí. Aí voltaram em cima, aí queriam que casassem, casassem logo na missão. E eu fiquei assim, era o Nezinho, era o Teófilo, era a Maria Dorelli, não era todo mundo só batendo em cima, meu Deus do céu, o que é que eu faço? O resto deu sim. Aí marcaram o casamento, foram botar na igreja. Quando chegaram lá, o padre José adoeceu, quem fez o casamento, aí eu casei, um dia, conheci ele a primeira vez que eu vi, no dia 23 de dezembro, e no dia 23 de janeiro eu casei. Um mês depois. Um mês depois, com o padre José de Paripiranga, que foi quem fez o casamento. E o padre José de Mercindo adoeceu. Ele adoeceu, aí não fez o casamento, quem fez foi o padre de Paripiranga. E esse pedrinho era o quê? Um policial. Um policial, que era muito querido pelo povo, gostava, todo mundo procurava ele. E era um homem respeitado e criei essa família. Eu estou aqui, ele, essa história toda. Eu tive 13 filhos. E criei, morreu dois, criei 11. Todos estão vivos. Ele era policial, mas ele trabalhava em tudo. Ele trabalhava em roça, ele fazia adobinho, ele trabalhava na roça, ele plantava feijão, ele plantava milho, ele plantava enfim. Não tinha disso não. Quando era desocupado, ele só não trabalhava dentro do quartel. Quando estava fora do quartel, ele ia fazer o que ele queria. Ninguém impedia dele fazer nada, porque ele gostava de trabalhar. Gostava de festa? Gostava, mas não era muito não, ele gostava só de passear mais. Fazia amizade nos povos? É, fazia muito amizade. Quando ele ia para os povoados, quando voltava, ele levava um caixote na garota, eu botei bicicleta, só andava de bicicleta. Quando vieram, era trazido de tudo que dava a ele. Era galinha, era arroz, era leite. O povo gostava de dar muita coisa a ele, e ele trazia tudo para casa. Era apartador de brigas? As brigas que tinham no Pijing, ele apartava tudo. Não levava ninguém para ele? Não, não. Só um que correu e me parava na Lagoa do Mato, foi o Pequeno da Sabina. E depois foi para São Paulo, quando chegou, foi o maior amigo. É mais uma história contada por Duvalina sobre a sua vida com o Pedrinho Soldado. E aí, é.